Ponto, chegamos aqui na rua 3, agora falta pouco para resgatar, é logo ali na frente. Fechado, precisa ver que hora ele vai abrir. Pronto, ela já deu uma secada boa, já deu uma secada boa, aí agora vou dar o verniz, verniz automotivo nela, para ela segurar, não desbotar mais, beleza? Falta pouco agora, vou aplicar o verniz e já mostro para vocês como ficou. Pronto, turma, dá outra mão de tinta agora, beleza? Show de bola, outra mão de verniz e pronto, deixa ela pronta. Dá a segunda mão agora, já dei a primeira, falta agora a segunda. Pronto, agora ela está pronta, deixa ela aí quieta, secando. O verniz é de secagem rápido, mais tarde, eu dou o grau nela. Valeu! Pronto, meus amigos, coroa invernizada, pronta para ser montada, beleza? Agora é só montar ela, deixar ela no capricho, pronto para usar. Valeu! Show de bola! Está pronta e invernizada. Show! Valeu, turma! Resultado dela montada só no mato. Valeu! Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser!